Projeto Criança Feliz doa roupas de cama para entidades de nossa região. Os detalhes você confere agora aqui no programa do Tanilo. O Projeto Criança Feliz de Siqueira Campos, coordenado por Giovanni Santos, desde a sua criação, vem realizando um trabalho social que visa atender famílias carentes, hospitais e entidades como asilos, com as mais variadas doações. O Projeto, que conta com o apoio da comunidade, comércio e indústria siqueirense, Norte Pioneiro e Capital do Estado, conta com em torno de 15 pessoas que trabalham diretamente e mais voluntários. O Projeto dispõe, entre outros, de um bazar com em torno de 50 mil peças de roupas, que são doadas todas as quintas-feiras para os siqueirenses e, recentemente, várias entidades de municípios do Norte Pioneiro foram beneficiados com em torno de 3 mil peças de roupas. Todos os sábados, a equipe vai à Feira Livre de Verduras, ao lado da rodoviária, e recolhe em doações que são distribuídas às entidades. Esta semana, o grupo está trabalhando na separação de quase mil peças de lençóis e fronhas. Segundo Giovanni, 10 entidades do município do Norte Pioneiro serão beneficiadas com até 100 lençóis e 100 fronhas cada uma. Somados, a quantidade de lençóis e fronhas é de 1.400 peças. Essas fronhas e lençóis recebemos de um doador de Curitiba. Vale ressaltar que temos amigos do Projeto Criança Feliz, em vários municípios do Paraná, com destaque especial para a Siqueira Campos. Este trabalho maravilhoso só é possível porque temos como parceiros pessoas muito bondosas, ressaltou Giovanni. Acesse o que é o Pai 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 Obrigado.